No vídeo de hoje, você verá a história de um jovem que após o falecimento de seu pai, sua vida nunca mais foi a mesma. Sua mãe casou novamente e após anos vivendo sob a tirania e desprezo de seu padrasto, ele foi expulso de casa e forçado a viver em condições precárias. Seu caminho não foi fácil, mas ele lutou e construiu uma nova vida sem o apoio de sua mãe. Agora, após anos sem contato, sua mãe e padrasto, mergulhados em problemas financeiros, lhe imploram por socorro. Minha mãe viajou a trabalho e me deixou com meu padrasto que me odiava. Ele me expulsou de casa e mentiu que eu roubei. Cinco anos depois, eles me imploram por ajuda. Eu tenho 18 anos, e tenho vivido com minha mãe e o padrasto nos últimos 5 anos. Minha vida mudou drasticamente quando meu pai biológico faleceu em um acidente de carro quando eu tinha 10 anos. Foi um período difícil para minha mãe e para mim. Lutamos emocional e financeiramente por alguns anos até que minha mãe conheceu Mark quando eu tinha 12 anos. Eles namoraram por um ano e se casaram quando eu tinha 13. Desde o início, estava claro que Mark não gostava de mim. Ele sempre me via como um fardo e um lembrete constante do passado da minha mãe. Lembro do dia em que eles se casaram. Enquanto todos estavam celebrando, eu peguei Mark me lançando um olhar frio e calculista. Isso me deu calafrios, mas eu ignorei, pensando que era apenas nervosismo do dia do casamento. Ao crescer, fiz o meu melhor para me dar bem com Mark. Ajudava em casa, mantinha minhas notas em dia, e até tentava participar das atividades que ele gostava, como assistir futebol ou ajudá-lo com o trabalho no jardim. Mas não importava o que eu fizesse, nunca era suficiente. Ele sempre encontrava maneiras de me criticar ou me fazer sentir indesejado. Mark fazia comentários sarcásticos sobre como eu não era seu verdadeiro filho ou como eu estava apenas ocupando espaço na casa dele. Ele dizia coisas como, se dependesse de mim, você estaria na rua onde pertence, ou, você tem sorte de sua mãe te amar, porque ninguém mais suportaria um garoto inútil como você. Esses comentários doíam, mas eu tentava não deixar isso me abater. Minha mãe tentava intervir quando testemunhava essas interações, mas muitas vezes ela ficava do lado de Mark para manter a paz. Ela dizia coisas como, ele não quer dizer isso, ou, você precisa se esforçar mais para se dar bem com Mark. Parecia que eu estava constantemente andando em ovos dentro da minha própria casa. As coisas pioraram conforme eu fui crescendo. Quando eu completei 16 anos e consegui meu primeiro emprego de meio período em um supermercado local, Mark exigiu que eu pagasse aluguel. Minha mãe achou isso um pouco severo, mas concordou que isso me ensinaria a responsabilidade. Assim, uma parte significativa do meu salário irrisório ia para Mark todo mês, me deixando com pouco para economizar ou gastar comigo mesmo. Recentemente, minha mãe recebeu uma oportunidade de trabalho incrível no exterior. Ela foi oferecida a um contrato de 6 meses na Europa, que poderia potencialmente levar a uma posição permanente. Quando ela me contou sobre isso pela primeira vez, eu vi a empolgação em seus olhos. Era a primeira vez em anos que eu a via realmente feliz com algo. Mas minha felicidade por ela foi rapidamente ofuscada pela ansiedade de viver sozinho com Mark. Eu expressei minhas preocupações para minha mãe, contando a ela como Mark me tratava quando ela não estava por perto. Recontei os incidentes em que ele quebrava acidentalmente coisas que eu gostava, como o modelo de avião que eu e meu pai construímos antes de ele morrer, ou como ele esquecia de comprar mantimentos que eu podia comer, sabendo das minhas restrições alimentares. Mas minha mãe desconsiderou, dizendo que eu estava exagerando e que Mark era apenas, rígido. Ela me disse para dar uma chance a ele e que morar juntos poderia nos ajudar a nos aproximar. O dia em que minha mãe partiu foi um dos mais difíceis da minha vida. Enquanto estávamos no aeroporto, eu a abracei fortemente, lutando contra as lágrimas. Eu queria implorar para que ela ficasse e não me deixasse sozinho com Mark, mas eu não consegui me forçar a estragar a empolgação dela. Enquanto ela passava pelo controle de segurança, Mark colocou a mão no meu ombro. Para quem assistia, poderia parecer um gesto de conforto, mas seu aperto era dolorosamente apertado. Vamos para casa, garoto, ele disse, com a voz fria. As coisas vão ser diferentes agora. E diferente eram. Desde o momento em que chegamos em casa, as coisas pioraram. Mark começou a gritar comigo por pequenas coisas. Ele gritava se eu deixasse uma louça na pia, ou se chegasse 5 minutos mais tarde do que o habitual. Uma vez, eu deixei uma luz acesa no meu quarto quando fui para a escola. Quando voltei, descobri que Mark havia removido todas as lâmpadas do meu quarto. Se você não consegue lembrar de desligar as luzes, não merece ter nenhuma, ele disse com um sorriso irônico. Ele ameaçou me expulsar várias vezes, dizendo que só estava me deixando ficar por causa da minha mãe. Um passo em falso, ele dizia, e você estará na rua. E quem você acha que sua mãe vai acreditar? Em mim, seu marido, ou seu filho ingrato? Eu tentei manter a cabeça baixa e evitar confrontos, mas estava se tornando insuportável. Eu não conseguia me concentrar nos estudos, e minha saúde mental estava se deteriorando. Minhas notas começaram a cair e eu estava constantemente ansioso e deprimido. Liguei para minha mãe algumas vezes para contar o que estava acontecendo, mas ela sempre parecia distraída, e me dizia para resolver com Mark. Eu podia ouvir o estresse em sua voz sobre seu novo trabalho e não queria aumentar suas preocupações. Uma noite, cerca de dois meses após a ausência da minha mãe, as coisas chegaram ao limite. Eu tinha trabalhado até tarde no meu trabalho, cobrindo um colega doente. Enviei uma mensagem para Mark para avisá-lo que chegaria tarde, mas quando cheguei em casa, ele estava me esperando, claramente furioso. Ele me acusou de mentir, de estar fora usando drogas, ou se metendo em problemas. Quando tentei explicar, ele me chamou de inútil e disse que estava farto de me ter por perto. Em um acesso de raiva, ele pegou uma caixa com minhas coisas, fotos antigas, o relógio do meu pai, alguns lembranças da escola, e ameaçou jogar tudo fora. Eu implorei para que ele parasse, e na luta, a caixa caiu e seu conteúdo se espalhou pelo chão. Enquanto eu tentava juntar minhas coisas, Mark se inclinava sobre mim. Isso acaba agora, ele rosnou. Quero você fora da minha casa até amanhã, ou eu mesmo vou te jogar para fora. Essa foi a gota d'água. Percebi que não aguentava mais. Assim que Mark foi para a cama, eu arrumei uma bolsa com um essencial e saí no meio da noite. Fiquei na casa do meu melhor amigo por alguns dias, antes de encontrar um pequeno quarto para alugar com minhas economias do emprego de meio período. Não contei para minha mãe imediatamente porque não queria preocupá-la ou prejudicar sua oportunidade de trabalho. Achei que explicaria tudo quando ela voltasse. Bloqueei o número de Mark porque ele continuava me enviando mensagens ameaçadoras, dizendo que chamaria a polícia e me denunciaria como fugitivo se eu não voltasse. Já se passou um mês e estou me virando sozinho. Não é fácil. Estou trabalhando horas extras para cobrir o aluguel e necessidades básicas enquanto tento me manter na escola. Alguns dias mal tenho o suficiente para comer, mas ainda assim é melhor do que viver sobre o teto de Mark. Me sinto culpado por ter saído sem avisar minha mãe, mas também sinto que não tive escolha. O medo e o estresse constantes estavam me esmagando. Então, Redd, estou errado por ter saído da casa do meu padrasto enquanto minha mãe estava no exterior? Eu deveria ter tentado mais para fazer as coisas funcionarem? Devo entrar em contato com minha mãe agora e explicar tudo? Estou perdido e poderia realmente usar um conselho. Edith, um obrigado a todos pelas respostas. Li todas e agradeço pelo apoio. Muitos de vocês perguntaram sobre minha situação de vida e planos futuros. Atualmente, estou em um pequeno estúdio que encontrei através de um amigo de um amigo. Não é ideal. A tubulação é instável e consigo ouvir cada movimento que meus vizinhos fazem, mas é seguro e acessível. Estou trabalhando meio período em uma lanchonete local e fazendo algumas tutorias online para cobrir as despesas. Quanto à escola, estou no meu último ano e determinado a me formar. Estou em contato com o conselheiro escolar sobre minha situação e eles têm sido prestativos para me manter no caminho certo. Alguns de vocês sugeriram entrar em contato com outros membros da família. Infelizmente, minha mãe era filha única, e meus avós faleceram há alguns anos. O lado da família do meu pai perdeu o contato conosco após sua morte. Tem sido basicamente só eu, minha mãe, e Mark nos últimos anos. Ainda estou incerto sobre como lidar com as coisas quando minha mãe voltar. Parte de mim quer contar tudo para ela, mas outra parte tem medo de que ela não acredite em mim ou que fique do lado de Mark novamente. Acho que vou enfrentar isso quando chegar a hora. Por enquanto, estou focado em me manter e terminar a escola. Obrigado novamente pelos conselhos e palavras gentis. Atualização Já se passaram seis meses desde o meu post original e muita coisa aconteceu. Queria atualizar vocês sobre a situação. Minha mãe voltou de sua viagem de trabalho no exterior na semana passada. Eu estava nervoso para enfrentá-la, mas também ansioso para finalmente explicar tudo o que aconteceu com Mark. No entanto, as coisas não saíram como eu esperava. No dia seguinte ao seu retorno, recebi uma ligação dela. Sua voz estava fria e irritada. Nada como o tom caloroso e amoroso que eu estava acostumado. Ela exigiu saber se era verdade que eu havia roubado dinheiro de Mark e fugido. Eu estava chocado e confuso. Minha mente corria, tentando entender de onde vinha essa acusação. Tentei explicar o que realmente aconteceu. Como Mark tinha sido verbalmente a... Como ele havia ameaçado me expulsar, e como eu saí por minha própria segurança e saúde mental. Falei sobre o incidente com a caixa das minhas coisas, sobre como Mark tinha tornado minha vida miserável todo dia que ela esteve ausente, mas minha mãe não quis ouvir. Ela continuava insistindo que Mark havia mostrado evidências do meu roubo. Quando perguntei que evidências, ela foi vaga, dizendo algo sobre dinheiro faltando em transações bancárias suspeitas. Eu disse a ela que tudo era mentira, que eu nunca havia roubado nada na vida. Lembrei-a de como sempre fui honesto com ela, como trabalhei duro no meu emprego de meio período para contribuir para casa. Mas parecia que a decisão dela já estava tomada. Implorei para que ela me encontrasse pessoalmente para que pudéssemos conversar cara a cara. Após alguma persuasão, ela concordou. Mas quando nos encontramos em um café local, Mark estava com ela. No momento em que o vi, meu coração afundou. Ele tinha uma expressão de tristeza no rosto, mas eu podia ver o brilho triunfante em seus olhos. Mark fez um show de estar preocupado e desapontado comigo. Ele inventou uma história sobre como ele havia tentado cuidar de mim enquanto minha mãe estava fora, mas que eu havia me tornado rebelde, e começado a roubar dinheiro para sair para festas. Ele falou sobre como havia anotado dinheiro faltando de sua carteira, como eu havia pego seu cartão do banco e utilizado. Eu fiquei atônito. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira, mas ele contou de forma muito convincente. Ele até tinha recibos falsos extratos bancários que alegava provar que eu estava pegando dinheiro. Não sei como ele os falsificou, mas pareciam reais o suficiente para enganar minha mãe. Ele falou sobre como tentou me confrontar sobre isso, mas eu havia fugido de casa em vez de enfrentar as consequências. Tentei desesperadamente me defender, contar meu lado da história. Expliquei como tinha trabalhado turnos extras para me sustentar, como estava lutando para cobrir as despesas em meu pequeno apartamento. Falei sobre as noites em que fui dormir com fome porque não conseguia pagar comida e aluguel ao mesmo tempo. Implorei para minha mãe lembrar como sempre fui responsável com dinheiro, como nunca dei a ela razão para duvidar de mim antes. Mas Mark claramente havia trabalhado na minha mãe por semanas antes de ela voltar. Ele a envenenou contra mim, fazendo-a acreditar que eu era um jovem problemático e ingrato, que havia se aproveitado da ausência dela. Ele se pintou como a vítima, um padrasto preocupado que apenas queria ajudar seu enteado rebelde. A parte mais difícil foi ver a expressão de decepção e raiva nos olhos da minha mãe. Ela me disse que não podia acreditar que eu faria isso com ela, que confiava em mim para me comportar enquanto ela estava fora. Quando tentei explicar sobre o comportamento de Mark, ela me acusou de tentar jogar a culpa em alguém e inventar mentiras sobre o meu padrasto. Como você pode fazer isso com a gente? Ela perguntou, com a voz quebrando. Nós te demos tudo, e é assim que você nos recompensa? Essas palavras foram como um soco no estômago. Eu não conseguia entender como ela podia acreditar em Mark em vez de em mim. Seu próprio filho. O encontro terminou com minha mãe dizendo que precisava de tempo para pensar sobre o que fazer a seguir. Ela disse que não podia me receber de volta em casa se não pudesse confiar em mim. Enquanto saiam do café, eu vi Mark colocar o braço em volta dos ombros da minha mãe, confortando-a. A cena me deixou enjoado. Nos dias seguintes, tentei repetidamente entrar em contato com minha mãe para que ela me escutasse sem a influência de Mark, mas ela ignorava minhas ligações ou respondia com mensagens curtas e frias, dizendo para eu parar de mentir e assumir a responsabilidade por minhas ações. Eu estava desesperado. Contatei alguns amigos da minha mãe, esperando que pudessem falar alguma razão com ela, mas parecia que Mark também tinha chegado até eles. Todos disseram que estavam decepcionados comigo, que não podiam acreditar que eu havia roubado de minha própria família. Eventualmente, minha mãe me enviou uma longa mensagem de texto dizendo que havia decidido que era melhor eu não voltar para casa. Ela disse que estava profundamente decepcionada comigo, e que precisava de tempo para processar tudo. Pediu para eu não entrar em contato com ela por um tempo. Eu estava arrasado. Não só tinha perdido meu lar, mas também minha mãe. A única pessoa que eu achava que sempre estaria ao meu lado. Mark conseguiu manipulá-la completamente, virando-a contra seu próprio filho. As semanas seguintes foram um borrão. Mergulhei no trabalho e na escola, tentando manter minha mente longe do buraco imenso na minha vida onde minha família costumava estar. Tinha dificuldades para dormir frequentemente, deitado acordado à noite, relembrando as conversas na minha cabeça, perguntando o que eu poderia ter dito de diferente para fazer minha mãe acreditar em mim. Minhas notas começaram a cair, e eu estava em risco de não me formar. Foi preciso uma professora preocupada me chamar de lado para me tirar dessa situação. Ela notou as mudanças em mim e perguntou o que estava errado. Após alguma hesitação, contei a ela tudo. Para minha surpresa, ela acreditou em mim. Ela me ajudou a entrar em contato com um conselheiro escolar e um assistente social que poderiam me fornecer recursos e apoio. Com a ajuda deles, consegui voltar aos trilhos com meus estudos e até garantir uma ajuda financeira adicional para ajudar com minhas despesas. Agora estou tentando descobrir meus próximos passos. Ainda estou no meu pequeno apartamento, trabalhando o máximo que posso para me sustentar. Entrei em contato com alguns professores de confiança na escola, que têm sido prestativos e estão me ajudando a terminar o ensino médio como estudante independente. Estou ferido, irritado, e com medo do futuro. A traição da minha mãe dói profundamente, e há dias em que a solidão parece esmagadora, mas também estou determinado a provar que Mark está errado e mostrar a minha mãe a verdade algum dia. Não sei se nosso relacionamento será o mesmo, mas ainda não perdi a esperança completamente por enquanto. Estou focado em me formar no ensino médio e planejando a faculdade. Não será fácil, mas estou determinado a construir uma vida melhor para mim, com ou sem o apoio da minha família. Agradeço a todos pelo apoio no meu post original. Se alguém tiver conselhos sobre como seguir em frente a partir daqui, eu realmente apreciaria. Atualização 2 Olá pessoal! Se passaram 5 anos, eu tinha esquecido completamente deste post e como minha vida mudou dramaticamente, decidi vir aqui dar uma atualização para vocês. Queria compartilhar o que aconteceu e obter uma perspectiva sobre um desenvolvimento recente. Depois do ensino médio, mergulhei nos meus estudos e no trabalho. Consegui uma bolsa para uma universidade estadual, com especialização em ciência da computação. Para fazer frente às despesas, me joguei em vários empregos de meio período, trabalhando na biblioteca da universidade, fazendo design de sites freelance, e até entregando pizzas nos finais de semana. A faculdade foi desafiadora, mas também libertadora. Pela primeira vez em anos, me senti livre do medo e da ansiedade constantes que me atormentavam ao viver com Mark. Fiz amigos que se tornaram como família para mim, e até comecei a ver um terapeuta para trabalhar o trauma do meu passado. Me formei com honras, e consegui um emprego em uma promissora startup de tecnologia logo após a faculdade. O trabalho era exigente, com longas horas e alta pressão, mas eu prosperava com o desafio. Era muito bom ser valorizado pelas minhas habilidades e ética de trabalho, algo que não experimentava há muito tempo. Nos últimos três anos, trabalhei muito para crescer na empresa. Comecei como desenvolvedor júnior, mas minha dedicação e agilidade chamaram a atenção dos superiores. Fui promovido a líder de equipe em um ano, e recentemente a desenvolvedor principal do nosso produto principal. Nossa startup recentemente conseguiu um grande investimento, nos catapultando para as grandes ligas do mundo da tecnologia. Com isso, veio um aumento significativo no meu salário, além de opções de ações que podem valer uma quantia substancial se a empresa continuar crescendo. Pela primeira vez na vida, não estou apenas financeiramente estável, mas confortável. Comprei meu primeiro carro, me mudei para um bom apartamento, e até comecei a poupar para o futuro. Durante todo esse tempo, não tive contato com minha mãe ou com Mark. Foi difícil, especialmente durante feriados e marcos, como minha formatura e promoções no trabalho. Houve noites em que eu deitava na cama pensando se minha mãe alguma vez pensava em mim, se ela algum dia se arrependeu de acreditar em Mark em vez de mim. Mas eu me concentrei em construir uma nova vida para mim e criar uma família escolhida com amigos próximos e mentores. Na semana passada, do nada, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Quando atendi, houve um momento de silêncio, e então ouvi uma voz que não ouvirá em cinco anos. Era minha mãe. Sua voz soava cansada e desesperada. Nada como a mãe confiante e amorosa que eu lembrava da minha infância. Ela me disse que ela e Mark estavam em dificuldades financeiras. Aparentemente, Mark havia feito alguns investimentos ruins, e estavam enfrentando a execução hipotecária da casa deles. A empresa onde Mark trabalhava havia falido, deixando o desempregado no último ano. Eles haviam queimado suas economias e agora estavam afundados em dívidas. Minha mãe se desculpou por tudo o que aconteceu anos atrás. Sua voz quebrou ao admitir que havia percebido com o tempo que Mark havia manipulado. Ela disse que se arrepentia de não ter acreditado em mim e que a culpa a consumia há anos. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar e tentar consertar nosso relacionamento. Eu fiquei atordoado. Por anos, imaginei esse momento, minha mãe percebendo a verdade, e entrando em contato para se reconectar. Mas agora que estava acontecendo, eu sentia um turbilhão de emoções, esperança, raiva, tristeza, e uma sensação persistente de traição. Depois de uma longa pausa, concordei em encontrá-la em um café, o mesmo onde tivemos nossa confrontação cinco anos atrás. Quando cheguei, fiquei surpreso ao ver minha mãe e Mark lá. Minha mãe parecia mais velha e desgastada, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado pela preocupação. Mark parecia ter perdido o ar arrogante que tinha antes. Seus ombros estavam caídos e seus olhos voltados para baixo. Eles explicaram sua situação com mais detalhes. Estavam meses atrasados nos pagamentos da hipoteca e o banco estava ameaçando tomar a casa deles. Mark havia perdido o emprego quando sua empresa faliu, e apesar das tentativas, não conseguiu encontrar trabalho estável desde então. O salário da minha mãe como professora não era suficiente para cobrir as dívidas e despesas de vida. Enquanto conversavam, percebi que a dinâmica entre eles havia mudado. Minha mãe parecia a mais assertiva, frequentemente interrompendo Mark ou corrigindo-o. Mark, por outro lado, parecia contido, uma grande mudança em relação ao homem dominador que eu lembrava. Então veio o verdadeiro motivo para o contato deles. Eles perguntaram se eu poderia emprestar dinheiro para ajudá-los a se reerguir. Souberam através de conhecidos sobre meu sucesso no trabalho, e acharam que eu poderia estar em uma posição para ajudar. Sentei lá ouvindo o pedido deles, sentindo uma mistura de emoções. Parte de mim se sentiu justificada. Eles estavam finalmente admitindo que Mark havia mentido e manipulado a situação anos atrás. Mas outra parte de mim estava irritada por eles só terem procurado contato quando precisavam de algo de mim. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, pegando a minha. Eu sei que não merecemos sua ajuda, ela disse, com lágrimas nos olhos. O que fizemos com você é imperdoável, mas estamos desesperados. Não temos para onde ir. Mark interveio, com a voz sem a confiança que tinha antes. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Eu te tratei mal. Deixei minha inveja e insegurança envenenarem tudo. Não estou pedindo perdão, mas eu lamento de verdade o que fiz. Seus pedidos de desculpas despertaram memórias e dores antigas. Pensei nas noites solitárias em meu pequeno apartamento, lutando para sobreviver. Lembrei da sensação de traição quando minha própria mãe escolheu acreditar em uma mentira em vez da verdade de seu filho. Depois que terminaram de falar, respirei fundo e disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Saí do café sem fazer promessas. Os olhares suplicantes deles me seguiram enquanto eu me afastava. Agora estou dividido. Por um lado, trabalhei duro para chegar onde estou, e não sinto que devo a eles nada depois de como me trataram. As mentiras de Mark custaram meu relacionamento com minha mãe e me forçaram a me virar sozinho desde jovem. Parte de mim quer recusar e deixar que eles enfrentem as consequências de suas ações. Por outro lado, apesar de tudo, ainda me importo com minha mãe. A ideia de ela estar sem teto ou lutando toca meu coração. Mas estou preocupado que, se eu os ajudar, estarei me abrindo para mais manipulação ou expectativas de apoio contínuo. Também estou preocupado com o impacto disso em minha própria estabilidade financeira. Embora esteja bem agora, não tenho certeza se posso bancar ajuda sem comprometer meu próprio futuro. O mundo das startups é volátil, e não há garantia de que meu sucesso atual dure. Há também a questão do perdão. Posso realmente superar o que aconteceu? Não sei se consigo reconstruir um relacionamento com minha mãe. E quanto a Mark? Embora ele tenha pedido desculpas, não o quero em minha vida, e não sei se posso confiar nele algum dia. Passei a última semana refletindo sobre essas questões, sem conseguir tomar uma decisão. Conversei com meus amigos mais próximos e até trouxe isso para uma sessão com meu terapeuta. Todos têm opiniões diferentes, mas, no fim, todos dizem a mesma coisa. A decisão é minha. Parte de mim está tentada ajudar, a ser a pessoa maior e estender a mão. Talvez isso pudesse ser o primeiro passo para curar velhas feridas e reconstruir meu relacionamento com minha mãe. Mas outra parte de mim tem medo de ser ferida novamente, de me abrir para a dor que trabalhei tanto para superar. Então, Reddit, eu me vejo perguntando mais uma vez. Estou errado em recusar ajudar minha mãe e meu padrasto financeiramente após tudo o que aconteceu? Devo dar a eles outra chance? Ou proteger a mim mesmo e a vida que construí? Estou em conflito, e realmente poderia usar uma perspectiva externa. Isto nos leva ao fim desta história. Então, essa mãe descobriu a verdade e nem sequer se deu ao trabalho de ligar para o filho sobre isso? Essa mãe é uma vergonha. Ela não sabe o que significa ser mãe. Ela escolheu acreditar no marido e esquecer o filho. E então, cinco anos depois, implora por ajuda como se nada tivesse acontecido? O autor deveria simplesmente se afastar e esquecê-los, como eles o esqueceram por vários anos, e deixá-los se virar sozinhos, assim como ele mesmo se virou depois de ser expulso sem o apoio da mãe. E se você não quer aceitar um filho que não é seu, então, não case com alguém que tem filhos. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria ajudar a mãe? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Supervisor de Batata Frita, Miqueia Souzas e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.